Fala galera, bom dia! Bom dia! Hoje mais um passeio aqui em Brasília e agora a gente está se aprontando e a gente vai conhecer o estádio Mané Garrincha e depois o... Memorial JK! Memorial JK! É isso daí, vocês vão acompanhar aí no vídeo Fica atento aí pra pegar as dicas aí e curtir junto com a gente essa viagem aí, tá bom? Um beijo a todos, até breve! Tchau, tchau! Tchau! Fala galera! Descemos agora aqui do nosso hotel nós estamos bem localizados estamos na Asa Norte da cidade inclusive na nossa frente aqui atrás do nosso prédio que a gente está hospedado e a nossa frente aqui eu vou mostrar pra vocês é o Shopping Conjunto Nacional então a gente pediu um Uber agora a gente vai esperar o Uber chegar e a gente vai até o estádio do Mané Garrincha conhecer lá lá é bem criterioso são duas visitações só agora por causa da Covid só de sábado um é às 10 e um é às 11 uma turma entra às 10 e a outra entra às 11 e são poucas vagas limitadas e a gente conseguiu aí vai conseguir fazer a visitação agora às 10 horas geralmente tem que fazer um cadastro antes pelo aplicativo ou pelo site ou telefone mas hoje pelo jeito tem poucas pessoas lá a gente vai conseguir fazer cadastro na hora a gente tem um telefone né pra entrar em contato a gente entrou nesse entrou em contato eles falaram pode vir que a gente faz o cadastro aqui mesmo pessoalmente e é isso daí o nosso Uber chegou e é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, estamos descendo aqui no estádio Mané Garrincha A gente vai visitar aqui né, e vai mostrar pra vocês aqui como que é Realmente a estrutura é muito grande A Camila vai mostrar aí o que ela fez né, chegou aqui na hora Cheguei na hora, fez o cadastro aqui com o nosso amigo É galera, entramos aqui na parte central do estádio E olha só que visual incrível Vai assistir o jogo hoje ou não? Hoje tem jogo aqui Daqui a pouco o jogador entra... E aí E aí E aí E aí Agora é a hora de descer lá no campo hein, o craque tem que botar a mão na grama Fazer aquela oração Pra poder vencer o jogo Vocês vão acompanhar aí E 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 aí Bancos de reserva Aqui O gramado O meio de campo Música Música